Duas skins, uma Butterfly e uma Pepe Bison. Delas, uma foi vendida por R$4,38, enquanto a outra por mais de R$34.000. E ok, isso teria tudo certo se a Pepe Bison tivesse sido vendida por R$4.000 e a Butterfly por R$34.000. Mas não, foi o contrário. E detalhe, a Pepe Bison não possui nenhum adesivo caro, raro, não. Eu vou falar sobre isso e muito mais nesse episódio de Jornal Nacional das Skins. Ou sei lá o nome dessa série, cara. Tem dicas aí nos comentários. Assistam o vídeo até o final, porque tem muita novidade. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e R$50 para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachofen337, mais um vídeo de notícias sobre o mundo das skins. O que está acontecendo? O que aconteceu essa semana? O que de interessante eu tenho para contar para vocês? Tem muita coisa, mano. Para começar, sabe a nova caixa que a Valve lançou? Aquele, que na verdade não é uma caixa, é um pacote da Nubis, com as novas skins da coleção do Mapa Nubis. Então, R$9,99, todo mundo podendo comprar desentradamente o resultado disso. Nas primeiras 24 horas, a Valve faturou mais de 50 milhões de reais apenas vendendo esse pacotinho de lembrança. Ah, mas isso é inadmissível, é muito dinheiro para uma empresa ganhar em apenas 24 horas. Mano, calma aí, pô. O M.M.I. começou há muito tempo como um funcionário da Microsoft, ele fundou essa empresa há sei lá quantos anos, quase 30, sei lá. Quando a Valve foi fundada. Ah, 96, quase 30 anos. Os caras trabalham pra caramba, tem CS 1.6, tem CS Source, tem CS Go, agora tem o CS 2. Mano, ninguém chega lá à toa. Mas que é um número expressivo e que assusta é 50 milhões e 24 horas. Fora os outros produtos que eles vendem, os 15% que eles pegam de cada skin vendida, de cada item vendido de CS Go na Steam. É muita coisa. Sobre os itens desse pacote de lembrança, como eu tinha adiantado, muitos seriam dropados, nenhum ficaria extremamente raro ou caro. A M4A4, que é a skin mais rara da caixa, já foi dropada há mais de 1.800 vezes. A melhor até agora, ou seja, a com melhor float, é uma 0.001. Eu não gostei muito dessa M4A4. Na verdade, a skin que mais tem chamado a atenção dessa coleção é a Famas, que tem esse efeito holográfico aqui que simula a água, né? Afinal, a skin leva águas no nome, a skin representa o mapa. Que é repleto de água em diversos locais diferentes. Até agora, mais de 4.100 foram dropadas. A melhor até então de float 0.00009. Alguns dias atrás, eu falei aqui no canal sobre uma skin de Pepe Bison, que tinha sido dropada com o segundo melhor float do mundo. 0.0000000001. Essa skin foi criada através de um contrato de troca por um youtuber gringo chamado Sparkles. Depois que ele conseguiu o feito de craftar essa skin, ele decidiu vender. E conseguiu. Vendeu para a Chiara. Uma colecionadora de 22 anos, da Itália, ela pagou 7.000 dólares por uma Pepe Bison. Que, se não tivesse esse float, custaria menos de 30 conto, mano. E ela pagou 7.000 dólares, que dá 34.000 reais. É muita grana. Enquanto isso, no mercado da Steam, onde as pessoas costumam fazer muita besteira. Na verdade, só de Itália no mercado da Steam, você está fazendo besteira, né, mano? Comprando o Benign Skin, não é o melhor lugar para você fazer isso. Você quer comprar pagando barato? Dash Skins. Você quer vender pelo melhor preço, sem perder muito, e recebendo rápido na sua conta por Pix? Dash Skins também. Não estou falando que eu sou patrocinado. Estou falando porque é o melhor. É fato. É o único marketplace brasileiro. Mas ok. Se você quiser continuar vendendo lá pela loja de Facebook, que vai oferecer Michelin a sua skin, isso é que manda, mano. Eu só estou dando conselho. Você segue se quiser. Enfim, na Steam, alguém vendeu essa Butterflyzinha aqui linda, né, muito bonita. A Nibete Borboleta Aço de Damasco, uma skin que vale mais de 5.900 reais. Alguém vendeu uma aqui por R$4,40. Cara, é inacreditável isso, mano. Fazem 5 dias que isso aconteceu. As pessoas acham graça. Eu fico com dó, porque eu não sei se foi uma pessoa que ditou errado. Eu não sei se foi alguém que não faz ideia do valor da faca, acabou abrindo uma caixa lá e estando bem. Eu não faço ideia. Se é uma namorada se vingando do namorado, eu não sei. Mas alguma merda aconteceu. E pode não parecer, mas isso é relativamente comum. A Butterfly Fade, que depois do lançamento do CS2 valorizou muito, porque ela ficou uma das facas mais bonitas do jogo. Se não a mais bonita, a Butterfly Fade, que hoje está sendo comercializada aí por em torno de 3.700 dólares. Há um tempinho, uma foi vendida por 3 centavos. Não foi 3 mil reais, não foi 300, não foi 30, não foi 3 reais, foi 3 centavos. É inacreditável, mano. Sem caô. O inacreditável também é esse dado aqui do meu canal. Eu tenho 1 milhão e 100 mil espectadores recorrentes, ou seja, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas estão aqui no meu canal com frequência para assistir os vídeos. Mas eu não tenho 1 milhão de inscritos. Isso porque, ó, 48% do público que assiste o meu canal não é inscrito. Então se inscreva aí todo mundo, pô. Falta pouco para eu bater 1 milhão, me ajudem. Estou virando piada, toda hora pedindo isso, mas eu peço exatamente por isso. O pessoal assiste, está aqui toda hora, mas 48%, quase metade não é inscrito. Me ajudem. Quem já está inscrito, é isso, muito obrigado. Eu e o Rinho vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal do Chão 1337. Até o próximo Jornal das 15. Tamo junto, valeu. Fá. Adão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho